Ai, pare, 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 para, 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 já que não assinaram minha carteira, eu vou aproveitar e vou pedir as contas, porque eu não vou aguentar passar um ano aqui vendo essas marmotas não. Gente, vocês viram que coisa pode? Um casal de namorado, na calçada de casa, em pleno meio da rua, horário comercial, vê logo que esse cabelo é um vagabundo, que na hora dessa por dentro tá trabalhando, tá não, tá sentado na namorada na calçada, e ela atrás dele, espremendo espinha, quanto mais sem unha, gente, faça isso não, passe um produto antiacne, mas ficar espremendo, quanto mais sem unha, no meio da rua, vai sair aqueles pus réis, aqueles carnegão, dá uma infecção, esse miserável é morrer de um tétano, Portanto, espremer espinha do namorado no meio da rua é pode, pode, pode e pode.